Chegou o manga novo de Boruto, capítulo 22 de Borutinho, menino, e todo mundo foi avisado que Borutinho ia atrasar. Falei que ia analisar na quinta-feira lá no Twitter, e falei que era lá no Twitter que vocês iam saber das notícias de atrasos, etc. Porque eu tava em São Paulo no Lollapalooza, galera. Então, eu tive que atrasar um pouquinho os vídeos aí na correria da coisa. Mas vamos analisar esse capítulo que teve um final, que você fica, meu Deus, o que é que vai ser agora? Não é? Porque Caxincoji chegou aí, vamos ver qual é a verdadeira cara da organização cara. Produção Roda a Vinheta. E tá tendo teoria aí que o Caxincoji é o Jiraya, né? Menino, é muito I wanna love you and treat you right. Ó, veja só, me segue no Instagram, me segue no Twitter, antes da vinheta eu falei, porque é importante me seguir nas redes, né? Vacilão você que não me segue. E olha, a sessão de comentários está desativada, eu sei. Estou explicando isso pra cada fandom. É a segunda vez que eu explico pro de Boruto, por assim dizer, porque eu expliquei ontem na análise do episódio 51 do anime de Boruto. Analisamos o anime de Boruto também, pra você que não sabe. E vou explicar aqui na análise do mangá. O YouTube está sacaneando minha monetização, eu não sei por qual motivo, pergunto pra eles diretamente, agora que o canal tem 140 mil inscritos eu tenho uma assessoria, mas as respostas são muito gerais, certo? Ah, mas o anunciante às vezes não quer colocar anúncio, você... É assim, é? Me dê uma posição para o All Blue, meu filho? Como eles não me dão, eu saí pesquisando aí, tá, eu lendo um monte de coisa. E soube que uma das hipóteses pode ser os comentários. Se tiver um comentário racista, um comentário homofóbico, eles tiram a monetização do meu vídeo. Não total, mas baixam muito. Então, galera, eu sou adulto, preciso pagar meus boletos, minhas contas, certo? Precisei tirar aí a sessão de comentários, pelo menos durante um tempo, pra eu ver se é isso mesmo. Tá bom? Vou ver se a monetização aumentar. Vou ter que tirar os comentários. É um grande problema da plataforma que se censura cada vez mais por causa dos anunciantes. O YouTube tá tomando umas medidas absurdas. E eu vou fazer uma live segunda-feira, eu vou falar com vocês mais direitinho sobre isso. Mas vamos simbora analisar o capítulo com página colorida. Sempre tem, né? Boruto é mensal, tá lá lutando com o A.O. Galera, a gente já tá há uns 3, 4 meses nessa luta contra o A.O. Capítulo de 40 páginas. Reduz aí o negócio, minha gente. Mas bom, a gente viu no capítulo passado que o Boruto conseguiu mandar um golpe aí no A.O., certo? Destruiu aí o bracinho dele. Ou seja, o A.O. não vai poder mais sugar jutsu. Então já é um avanço muito grande na luta. É aí que o Boruto tá lá todo confiante. Meu irmão, olha os teus arredores. Porque precisou aí do sacrifício do Konohamaru pra o Boruto continuar na luta. Afinal, o A.O. está lutando com drones. Tecnologia total, viu? No mangá de Boruto. Menino, é ciborgue, drone e sugador de jutsu. Replicador de jutsu. É o caramba aí, viu? Bomba de luz. Um monte de coisa. E aí, bom. É esses drones mandando um monte de tiro. E o Boruto sugando tudinho aí. E aí que o Boruto apela de novo pra Kagebushin. Eu gostei da saída dessa vez. Tipo, eu não tenho nada contra o Kagebushin quando ele é usado para um passo da estratégia até a luta ser vencida. Mas quando é Kagebushin, aí o inimigo vai. Mata um, dois, três. Aí, eita, tão verdadeiro. É clichê demais. A gente viu acontecendo isso nessa luta contra aquele gordão. do cabelo verde. Mafioso lá. Que comia a cabeça da galera. Não é? Aí eu, véi... Mas enfim, agora eu gostei contra o A.O. O Boruto colocou o sugador de jutsu na mão de um dos clones. Foi por isso que o A.O. pensou que esse clone era o verdadeiro e vacilou, viu? Agora o Boruto se sacrificou também porque o verdadeiro, que era um clone, levou uma porrada, ficou ali soterrado só depois, né? É que ele pôde aplicar um golpe. Então o Boruto, ele, além da estratégia, ele previu que ele ia sofrer dano pra poder aplicar um dano mais forte no A.O. Ele recuou um passo pra avançar três, quatro, cinco. Ele foi muito sagaz. Então ele consegue aí, né? Decepa o A.O. Brutal, né, galera? Mas o cara se bogue, né? Não foi parte... Não foi carne e osso ali. Foi maquinário do A.O. A gente vê o braço voando, perna voando. E o Boruto completa com o Rasengan deixando a espada de lado. Ótima estratégia também, já que a espada suga muito o chakra. Então ele deixou a espada de lado pra se concentrar no Rasengan e dar o golpe final. Então, essa sequência final da luta contra o A.O. eu adorei. Melhor estilo Naruto aí, certo? Só acho que o Rasengan do Boruto é muito forte pra pouco treino. Não justifica tanto assim, não. É parâmetro de poder ainda, né? A gente, claro, como o Boruto é uma continuação de Naruto, a gente quer ver um avanço em questão de poder. Mas também, se você usa do artifício de crianças protagonistas, você tem que ter mais o pé no chão. É isso que eu acho na obra. Mas não tenho muito o que reclamar, não. Essa luta foi muito boa. E o Boruto deixa lá uma chave de fenda. Do lado do A.O. Aí, meu irmão, se conserta aí. Tô dando esse help pra tu. Bem legal isso, né? A gente vê que o Boruto tem aquele discurso de, pô, velho, tu era um herói da Vila da Neva. Por que é que tu se revoltou? O Konohamaru fica bastante... sentindo bastante orgulho do Team 7, né? Do Boruto. Pô, que massa. Porque todo mundo se dividiu. A Sarada foi proteger o Katasuki, que é o cientista. O Mitsuki protegeu o Konohamaru. Então foi bem legal o backup, né? Como tudo foi se separando. E, claro, o Boruto, ele tomando mais a liderança da luta, porque é protagonista, mas também porque ele já tava no meio da luta, certo? E conseguindo mais espaço cada vez mais. Gostei das estratégias de verdade, galera. É aí que o Kashin Koji aparece. Observando de cima, né? Do alto, o A.O. E pelo papo que o A.O. teve com o Boruto, o Kashin Koji já viu, velho. Esse cara aí com certeza ia trair a gente em algum momento. Por isso que o Kashin Koji tava de olho também, tava vigilante ali na coisa, né? Galera, pro meu espanto, o Kashin Koji usa o Kushi Oze no Jutsu. Chama o sapão. E chama o Boiler Gama aí. Eu fico, meu... Olha o tamanho desse sapo. gigantesco e pula com tudo pra cima do Boruto e do A.O. Quando eu vi essa cena, eu não acredito que isso vai acontecer não, velho. Não que o Boruto fosse morrer, mas é muito impactante. Como é que o Boruto vai sair daí? É aí que o A.O. se redime, né? E joga com o jato de água. O Boruto pra longe é esmagado. Galera, olha, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Esse traço de Boruto, ele pode ser esquisito. Pode lembrar muito boneca. Boneca, né? Que criança brinca. Que vende em loja de brinquedo. Mas, essa cena da morte do A.O., a cara dele, é muito realista. Eu senti o impacto. Bem brutal. O sangue saindo pela boca. Teve o corpo todo estourado aí por esse Boiler Gama. E, bom, tá aí o Kashin Koji. Bastante... Sentindo bastante prazer em conhecer o Uzumaki Boruto. Minha gente, vai ter luta agora? Do Kashin Koji contra a galera. Tá todo mundo cansado. O Konohamaru levou um golpe algum. Por mais que ele já tenha voltado a si, ele tá fraco. Boruto também tá fraco. Já deve ter usado muito chakra. Tanto pras tecnologias ninja, quanto para o Rasengan que ele usou. Beleza que ele tá com a luva ainda. E acho que hábito pra lutar também tem Sarada e Mitsuki. Mas eu não acho que depois de derrotar um adversário difícil como o A.O., que eu já acho viagem crianças derrotarem, não é possível que esse mesmo grupo formado por crianças vão derrotar aí o Kashin Koji. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu quero muito ver revelações da organização cara no próximo capítulo, certo? Eu acredito que teremos. Essa teoria do Kashin Koji ser o Jiraiya, muito furada, talvez ele tenha sido um discípulo do Jiraiya, um amigo do Jiraiya, certo? A gente tem que ver também se tem algum clã maligno de sapo também, né? Esse Boiler Gama aí não parece ser muito amiguinho daqueles sapinhos que ajudaram o Naruto, né? Contra a Pen, no treinamento de sábio, etc. Mas eu tô louco pra ver essa luta aí, mas não acho que eles vão vencer. Eu acho que o Kashin Koji vai humilhar, vai explicar mais sobre a organização cara, certo? E, de repente, essa é a organização que tá por trás do Kawaki. Acredito que sim, galera, porque se você pega Naruto Shippuden, ou depois do timeskip de Naruto, quando começou mais a Akatsuki ficar presente, a gente viu que foi a Akatsuki envolvendo com tudo até o final. O Obito era da Akatsuki, que tava sendo usado pelo Madara, então foi um grupo que foi usado até o final de Boruto. Se nós do fandom ficamos pensando que tá muito longe pro Kawaki aparecer, já que Boruto tá adulto, ou jovem adulto, ou com uns 15 anos, e a organização cara tá aparecendo agora, não deve ter relação não. deve sim. Deve ter muita relação. E olha só, o próximo capítulo vai sair por volta do dia 2 de maio. Eu estarei em São Paulo, em São Roque, no Hotel Vila Roça. Até tem um stories fixo meu explicando que evento vai ser esse. Quem tiver hospedado nesse hotel vai ver palestra minha e vai gravar comigo. Beleza? Então conto com todo mundo lá, certo? Belezinha? Isto posto! Me segue no Instagram, me segue no Twitter, shake you out. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada! E aí